Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, galera, pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E se você já veio pelo título, mano, já deixa aquele likezão aí pra tá fortalecendo a gente, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech, onde hoje, galera, eu vou tá falando aí a respeito de uma coisa que muita gente tem dúvida, que é como resgatar, como restaurar o HUD aí do seu celular. Já tá dando de salvar, não tá dando, né? Muita gente tá tendo essa dúvida e também tá com medo até de resetar aí o seu celular e tal, e com medo de perder o HUD, né? Então, como é que funciona o HUD, galera? Eu tô aqui com o meu celular, né? Eu tô espelhado aqui o celular, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tô espelhado, vou clicar aí mais, vou entrar com a minha conta da Google aqui, ó. Tá entrando aqui agora, ó. Vamos escolher aqui. Não tem problema, muita gente que achando assim, ah, tu mostrou tua conta ali e tal. Ah, opa, mano, não tem problema, porque a minha conta é dois fatores aqui, entendeu? A indicação de dois fatores, cai mensagem no celular quando tenta entrar em outro celular e tal. É mó onda, entendeu? Não é tão fácil assim, ó. Muito bem, entrei aqui na minha conta, vou clicar aqui pra entrar. Você vai ver, eu resetei o celular agora há pouco, então o HUD dele vai estar padrão, só que eu já salvei as configurações antes, tá? Então vocês vão ver como é que eu faço pra puxar agora a configuração, e depois eu vou mostrar como é que você vai salvar essa configuração na nuvem, tá? Isso só funciona pra contas registradas, seja através do Facebook, do Google ou da VK, beleza? Então eu puxei aqui minha conta, vocês estão vendo aqui, ó, vou estar até fazendo download aqui dos pacotes ainda, ó. Tá tudo aí, ó, ali, né? É, ainda não baixei nada porque eu resetei agora em celular. Eu vou abrir aqui as configurações e vou mostrar que o HUD tá padrão, tá? Ele tá padrãozão, ó. Tanto que a tela ainda tá cortando ali uns pedaços e tal. Deixa eu fechar aqui, ó, vou abrir aqui no HUD. Deixa eu pegar aqui, ó, tô mexendo aqui no celular, tem que pôr assim, né, pra vocês verem. Ó, alto FPS, que eu jogo alto FPS. Esse aqui é o Samsung A30. Beleza, vamos aqui nos controles. Vamos aqui, HUD personalizado. Ó, pode ver que tá tudo padrão aí, ó, não. Os controleszinhos tá aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo padrão aí, ó. Os botãozinhos tá tudo no lugarzinho que vem. Pra ter certeza, vou clicar em reiniciar layout clássico, reiniciar layout novo. No modelo novo do layout, galera, aparece aqui no cantinho, ó, fica a mochila, né, no clássico, no novo. No clássico, a mochila vai lá pra cima, ó. Essa é uma das grandes diferenças que tem aí. Beleza, esse é o HUD padrão. Vou salvar ele, tá. E agora, como é que eu faço pra puxar meu HUD, né, ou pra eu salvar o HUD? Vamos supor que o seu HUD tá aqui no celular e você quer salvar ele. Então, você vai vir aqui em outros primeiro, tá. Aqui em outros, tem aqui, ó, sincronizar configurações, tá. Ó, tenta mostrar aqui na câmera. E também tá bem ali, ó, sincronizar. Vou clicar aqui, ó, ele vai mostrar o que é sincronizar. Tá, peraí, aí, ó, a sincronização de configurações pode enviar suas configurações locais para a nuvem ou baixar as configurações da nuvem em um novo aparelho. Vamos supor que esse aqui é novo, né, vamos supor, eu cliquei a primeira vez, quando eu fiz, eu cliquei em enviar. Eu não vou clicar agora aqui em enviar, porque senão ele vai enviar esse HUD que tá aqui, ou seja, o padrão, e eu quero puxar o que eu já salvei. Então, eu vou clicar em baixar. Ó, você está prestes a substituir as configurações do aparelho atual. Tem certeza? Ok, eu tenho certeza. Download bem sucedido. Vamos ver se mudou mesmo o meu HUD? Vou clicar aqui, ó, aqui nas configurações. Vou aqui em controles. Deixa eu ver se já mudou alguma coisa aqui, ó. Já mudou aqui, ó. Tá vendo, ó, tipo de mira já tá clássico, já tá sem sangue. Coleta automática, que é a velocidade rápido, que isso aqui vem velocidade padrão. Na sensibilidade, ó, já tá tudo em 100, 100, 50, 50 ali embaixo, 49, 50, né? Ó, já veio já as minhas configurações todas. O que eu tinha marcado aqui, já veio do jeito que eu salvei, tá? Aqui, ó, agora eu vou mostrar o controle mesmo aqui, ó, no HUD. Olha como já mudou, ó. Tá vendo, ó? O meu botãozinho de acessório tá aqui em cima, tá? O botão de agachar tá aqui, ó. O de deitar, onde que eu coloco ele aqui embaixo. Opa, apagou aqui a tela. Ó, o de deitar, onde é que tá? Ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, o de correr aqui, ó. Ó o botãozinho de correr aqui grandão. Tá vendo? Então ele já voltou. Beleza, agora é só clicar em salvar. Pronto, já tô com a minha configuração salva. Fechou? Isso nessa conta. Agora você quer ver uma coisa? Eu vou sair dessa conta aqui, tá? Sair. E vou entrar na minha conta do Face, que é a minha conta principal, na qual eu salvei no emulador a minha configuração do emulador. O meu HUD do emulador tá salvo lá. Então eu vou aqui, ó. Se eu vou entrar agora com o Face, tá? Que é outra conta, eu tava na conta da Google. Agora eu vou na conta do Face. Tipo assim, você pode ter até, acho que dois HUDs ou três. Três HUDs, né? Que são três contas que você pode registrar. Ou se você tiver mais conta, a configuração do seu HUD vai ficar salvo na sua conta. Vamos supor que você vai jogar no celular do seu colega. Aí você fala aí, bicho, me presta o teu celular aí. Eu não aconselho isso, porque se ele tiver usando algum aplicativo lá que pode dar ban, sua conta pode pegar ban, tá? Mas vamos supor que você pegou aí de alguém confiável o celular e você quer o seu HUD. Então eu entrei aqui na minha conta do Face. Vocês vão ver que o HUD que vai estar aqui, se eu não me engano, acho que vai estar o padrão, tá? E quando eu fizer login e puxar minhas configurações, ele vai puxar minhas configurações do emulador, que eu jogo no emulador com a minha conta principal, tá? Tá aqui minha conta principal, não tá aparecendo as skins, porque eu ainda não baixei o pacote. Eu resetei o celular agora há pouco. Então vamos fechar aqui tudo. Vamos ver se o HUD vai estar daquele jeito que eu deixei na outra conta. Vamos lá, ó, aqui, ó, no HUD. Ó, não tá, porque aqui já tá padrão, né? No outro lá eu deixei no ultra, já tá padrão, tá? A sensibilidade tá ok, controles tá ok, automático, som, vamos aqui nos controles. Controles, HUD personalizado, vamos ver como é que tá. Ó, tá o HUD que eu deixei, né? Tá aquele HUD que veio de lá. E se eu puxar agora o novo HUD da minha conta do Face, será que vai dar certo? Vamos lá, vamos tentar aqui, cara, que esse aqui eu não tinha testado não. Tô testando agora aqui. Outros, vou aqui, ó, sincronizar, eu vou baixar as configurações, ok. Download bem sucedido, vamos ver se mudou lá as configurações, porque é pra ter mudado. Mudou já, ó. Agora já tá no ultra, viu? Eu não mexi em ultra, já veio no ultra, que é o jeito que eu jogo no PC. E os controles aqui, ó. HUD personalizado, ó como é que tá, ó. Esse aqui é o meu HUD do PC, ó. Os botãozinho pequenininho lá no canto, ó. Pular, baixar, tudo lá no cantinho, ó. Tá vendo ali no cantinho, ó. Pular, agachar, deitar. Esse aqui é o HUD que tá no meu PC, que tá salvo pela minha conta do Facebook, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó. Vou aqui sair. Vou reiniciar, né? Vou deixar ele padrão aqui lá, clássico. Se eu quisesse deixar clássico, aí eu tinha que vir aqui agora nas configurações, salvar aqui. Aí eu fecho aqui, vou aqui nas configurações em outros. E envio, tá? Aqui, ó. Sincronizar. Eu vou clicar em enviar. Ali, ó. Aí vai salvar esse HUD aqui na minha conta. Fechou? Deu de entender como é que funciona? Você faz o seu HUD todinho. Aí você envia primeiro, antes de você formatar o celular, antes de você apagar ele. Depois você vai no outro celular do seu colega, ou no seu mesmo, depois que você formatou. Você entra com a sua conta normal, o Facebook ou o Google. E depois você vem aqui em baixar. Aí você baixa a configuração que tava, tá? Ó. Vou sair dessa conta aqui do Face. E vou entrar de novo na conta do Google. E vou puxar de novo a configuração. Você vai ver que vai vir toda aquela configuração que eu tinha feito antes, ó. Mas... Vou fazer login do Google. Tá? Tá curtindo? Tá dando certo? Gostou da informação? Porque eu ainda não vi ninguém fazendo isso, cara. Por isso que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, deixa um like aí. Compartilha o vídeo pra tá ajudando a gente a tá trazendo essas notícias aqui. Topzera pra vocês. Essas dicas aqui, beleza? Vamos lá. Entrar aqui de novo na conta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ligeirinho, ligeirinho. Pro vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Ó. Tá abrindo aqui, ó. Abriu. Tá? Já abriu aqui. Eu já vou lá no... Nas configurações aqui, ó. Padrão. Tá ok. Controles. Opa. Fecha, fecha. Eu acho que ele já vai vir com aquela configuração que eu deixei do outro... Ele tava com a configuração do emulador, né? Vamos ver se vai tá... Não. Eu tinha deixado padrão. Ó. Rode personalizado. Tá padrão. Tá o padrão. Certo? Tá padrão. Então, o que que eu vou fazer agora? Cancelar isso aqui. Vou aqui em Outros. E vou aqui baixar. Ele vai baixar a configuração do meu Gmail. Que é onde tá aquela configuração. Quer ver, ó. Ô, caraca. Fechei tudo. Vamos... É... Controles. Rode personalizado. Ó lá. Agora já veio. Ó o botãozinho aqui, ó. Onde tá aqui o botão de tiro que eu uso. Ops. Calma aí. De tiro, não. De habilidade da Loki lá em cima, ó. Tá vendo lá, ó. Tá lá, ó. Os de deitar, tudo aqui embaixo. Beleza, né, cara? Show de bola. Essa opção que a Garena colocou. Atendendo. É pedido de muita gente que tinha essa dificuldade. É, então se eu logar meu celular, minha conta em outro celular, é só ir lá e puxar o controle. Já vai tá o rudezinho certinho do jeito que eu jogo. Show de bola. Curtiu? Deixa o likezão. Se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações. E lembrando, galera, eu tô fazendo live na Buia. Na Buia não. Na NimoTV. Na Twitch. No YouTube. Então tá tudo aqui na descrição. Principalmente o canal secundário do YouTube. Batendo lá mil inscritos. Falta 350 inscritos só lá. Eu vou ter um sorteio lá de mil diamantes. E três sorteios de 314 dimas. Então corre lá, se inscreve. E chama a galera pra ir lá se inscrever e assistir as lives. Beleza? E poder jogar lá com a gente na live. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!